Qual que é a forma certa? Quais são os erros comuns aqui das pessoas? E vamos lá. Vamos começar pelos erros comuns? Muitas pessoas... Eu duvido que você nunca viu isso. Um carro parado num semáforo e ele fica fazendo assim, ó. Uma subida, o cara não fica parado, ele vai pra frente e deixa o carro voltar pra trás. Ah, deixa o carro voltar pra trás. O que ele tá fazendo ali? Ele tá roçando esse disco aqui, ó. Tá corroendo ele, tá acabando com ele. Porque ele tá pisando na embreagem, soltando a embreagem, pisando a embreagem, soltando a embreagem. Então ele tá aproximando, afastando, aproximando, afastando. Corrói, solta, corrói, solta, corrói. Para com isso, se você faz isso, para com isso, você tá arregaçando o carro. Se você conhece alguém que faz isso, fala, ô, você sabia que estraga o carro fazer isso? Não faz isso não, que eu vi lá no Descomplicando, tá? Para! Meu, isso regaça. Tem carro que chega a feder lona queimada porque o motorista fica fazendo... Porque isso aqui, quando esquenta muito, aumenta o desgaste, porque o atrito tá muito grande. Então ele se deprecia de forma mais rápida. E esse daqui, ele chega a ficar azul, de tão quente que fica. Então a pessoa fica lá, põe, tira, põe, tira. Regaça. Não faça isso. Para o carro. Quando você estiver parado no semáforo, para o carro. Coloca ponto morto e solta a embreagem. Ô, Michael, eu não posso pôr a primeira e ficar com a embreagem afundada? Não. Quando você põe a primeira e fica com a embreagem afundada... Lembra que eu falei que quando você pisa na embreagem, um rolamento empurra as molas ali no platô e o platô afasta do disco de embreagem? Essa mola, com o tempo, ela vai cansando. Ela vai cansando. A embreagem vai ficando mais dura. Ela vai perdendo eficiência. Então quando você tá lá com o carro parado no semáforo, pisando na embreagem, você tá cansando essa mola. Sacou? Então, era pra durar tanto tempo, vai durar menos tempo do que deveria durar. Tá? Então, o certo é, coloca no ponto morto, tira o pé da embreagem e deixa o semáforo do vizinho amarelar. Amarelou, pisa na embreagem, põe a primeira e dá o ponto da embreagem. Abriu o semáforo, solta o freio, coisa de um segundo, e faz o processo de saída. Outro erro comum também, esse é pior ainda. Tem gente que, o semáforo acabou de fechar, a pessoa parou. Acabou de fechar. Aí o cidadão vai lá, coloca a primeira e já solta a embreagem até o carro ficar tremendo. E fica lá. Gente, o que é essa tremida? Essa tremida é o atrito acontecendo. Só que o carro não está rodando porque o freio está sendo pressionado. Então, você está fazendo com que o atrito aqui aconteça de forma... O sinal dura 30 segundos. A pessoa fica 30 segundos lá corroendo. Corroendo o sistema de embreagem. E você precisa entender que quando a embreagem está solta, que você está andando, está acelerando, está de boa. Não está corroendo, porque eles estão grudados. Mas quando você está saindo, quando você está estacionando, isso aí é o processo de corrosão natural. Só que quando a pessoa aumenta isso, é um desgaste desnecessário. Então, você está lá no sinal, tem gente que está lá no sinal, solta a metade da embreagem e fica lá. Acaba com tudo. Por quê? Ficou 30 segundos lá dando atrito no ponto da embreagem, lá no disco de embreagem, regaçando tudo. Então, de novo, jeito certo. Parou no semáforo, ponto morto, solta a embreagem. Ah, você ficou olhando, fica atento no semáforo. Semáforo do vizinho amarelou, pisa na embreagem, coloca a primeira, abriu o seu semáforo, aí você faz a saída. Entendeu? Tchau. Tchau. Tchau.